Boa! 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 Vai, Rocha! Boa! 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 Rocha, chuta, Rocha! Chuta na perna zero e baixo! Tá manjado, esse rodado dela tá manjado já! Boa, Rocha! Vai, Rocha! Vai, Rocha! Acerta essa bola! Boa, Rocha! Boa, Rocha! Boa! Boa, Rocha! Boa, Rocha! Hoje ela ganhou um gol, hoje ela ganhou um gol agora! Esse chutinho aí, meu irmão! Bota a força nesse direto, solta!